E cara, tu encheu o saco do Minecraft? Pior que não, cara, não foi nem encher o saco, eu percebi que estava acontecendo uma mudança no YouTube, né? Tipo, eu comecei no Minecraft em 2012, aí foi até... Cara, eu não lembro o ano que foi, mas eu acho que foi 2016, 2017. Eu já tinha conseguido chegar a 10, 11 milhões de inscritos, já tinha tipo construído uma quantidade de inscritos muito grande, né? Uma base de seguidores. É, uma base de seguidores e aí eu percebi que o Minecraft já estava dando uma diminuída, né? Em número de pesquisas no Google e tal. E eu percebi também as visualizações dando uma diminuída por mês. E aí eu comecei a ficar bitolado com isso, falei, cara, está na hora de mudar, está na hora de mudar. E ao mesmo tempo eu também via, eu percebia muito a diferença de engajamento. Porque, por exemplo, os gamers na época não tinham tanto engajamento quanto um vlogger, né? Em redes sociais e tudo mais. Eu não sei, porque eu acho que talvez o público era mais criança e não sei. Eu acho que o público gamer, ele está muito ligado ao conteúdo do jogo. E eu acho que o vlogger liga mais ao conteúdo da pessoa. Ele quer saber a pessoa, ele vai querer seguir no Instagram. O cara é fã mesmo, né? É, do dia a dia, que essas são as minhas novidades, é. E aí eu ficava olhando isso, tipo, e eu falava, cara, eu quero chegar, quero mudar meu público, quero dar uma alterada no público. E aí, com o tempo eu consegui fazer isso. Tipo, meu público era 80% masculino na época e hoje é 70% feminino. Ah, é? Caralho, então você fez uma transição bem grande de público. É, foi uma transição grande, mas foi assim, foi tenso, velho. Eu acho que foi uma das épocas mais complicadas, assim, porque eu ficava fritando minha cabeça, velho. Eu ficava com muito medo, velho. É, eu não quero terminar igual o Monark, né? Mas, que bom, né, pô? O cara tá bem, pô. Mas eu ficava com muito medo de, tipo, cair, né? De perder o que eu tinha conquistado. Pô, bastante seguidor, né? Eu tinha conquistado um canal grande. Eu ficava com muito receio, mas graças a Deus deu certo. É, realmente esse bagulho que tu fez aí é um risco fodido mesmo. Porque, bom, pelo que a gente manja mais ou menos de YouTube, que nada é claro. As coisas tu tem que ir tentando. Oscilam muito e mudam muito. Aí mudam sem aviso. Porra, a princípio o cara que se inscreveu lá no teu canal, antes de tu começar a fazer isso aí, se inscreveu pra ver Minecraft, a princípio, né? É. Mas aí tu foi fazendo essa transição devagarzinho, foi assim que rolou? É, eu... Na época eu postava quatro vídeos, né, por dia. E os quatro eram de Minecraft. Aí eu comecei a postar vlogs, tipo, às vezes. E os vlogs pegavam bastante visualização. Galera curtia, assistia. E aí eu falei, pô, estão dando mais view que o Minecraft. Né, tipo, instantaneamente. E aí eu peguei e falei, tá, vou tentar colocar dois. Aí eu comecei a colocar dois, dois Minecrafts. Aí eu comecei a perceber que o YouTube não conseguia manter dois conteúdos. Por quê? Porque ele divulgava o Minecraft e a galera que assistia vlog não assistia o Minecraft. Então, ele funciona muito por algoritmo, né? Tipo assim, ah, ele pegou e divulgou o Minecraft, o próximo vídeo que vier de Minecraft vai divulgar pra todo mundo. Só que a galera de vlog não assistia. Então, o próximo vídeo de Minecraft vinha abaixo. Aí a mesma coisa que acontecia com o vlog. Divulgar o vlog, a galera de Minecraft não assistia. Então, ficava aquela coisa, tipo, enquanto um tá alto, o outro tá baixo. Enquanto um tá alto, o outro tá baixo. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso mudar totalmente. Aí foi quando eu comecei a postar quatro vlogs. E tipo, na época isso daí era impensável, né? Postar quatro vlogs no mesmo dia. Aí eu sentei, pensei e falei, pô, não, eu vou fazer um vídeo vai ser disso, um vídeo vai ser daquilo, um vídeo vai ser... E aí eu comecei a postar com mais frequência. Mas também na época eu não tinha uma estrutura. Eu tinha um editor. Então, eu comecei a montar uma estrutura, uma casa de gravação, que a galera iria lá e aí comecei a aumentar e aí foi... Tu mora naquela casa lá? Não, não. Lá é uma casa... Lá se vão produzir. É, a gente chega lá 10, 11 da manhã, grava até o fim da tarde. Aí o pessoal não sabe onde você mora realmente. É, melhor, né? Vai que rolou umas paradas. Vai que chegou um oficial de justiça fake lá, né? Caralho. É, dois policiais chega lá. O problema é quando é um policial de verdade que chama você pra ir na delegacia, né? Isso aí rolou, né? É, eu vou vir. É.